O Vera Cruz Campinas venceu mais uma pela Liga de Basquete Feminino. Já são 14 jogos e 14 vitórias. O jogo foi contra a Blumenau fora de casa. O primeiro quarto do jogo em Santa Catarina foi um dos mais equilibrados para o Vera Cruz no campeonato. O Blumenau chegou a ficar à frente do placar em boa parte do tempo. A vantagem do time de Campinas veio só no finalzinho, com a bola de 3 pontos da armadora argentina Amélie Greffer. Na volta para o segundo quarto, Blumenau foi com tudo em busca da vitória e conseguiu manter o placar apertado. Mas a noite tinha um momento histórico para ser registrado. A Alacara saiu do banco de reservas para acertar 3 bolas de 3 pontos e chegar à marca de 2 mil pontos assinalados nas edições da Liga de Basquete Feminino. Com o placar apertado, o técnico Antônio Carlos Vendramini optou por deixar a base do time titular por mais tempo em quadra. Mas em alguns momentos a cobrança foi forte por lances de desatenção, como esse erro de passe. No último quarto, o Vera Cruz Campinas começou administrando a vantagem e contou com a cestinha Ariadna, com 20 pontos na partida, para ampliar o placar. Fim de jogo em Santa Catarina. Vera Cruz Campinas 68, Blumenau 59. E as nossas meninas estão demais, né? É imbatível esse time do Vera Cruz até aqui. Vem aí agora a fase final, vem aí os playoffs. E essa Liga de Basquete Feminino é composta por nove equipes. Oito se classificam, somente uma fica fora. O Vera Cruz, claro, já está garantidíssimo. Joga para ter a primeira colocação geral. Na pior das hipóteses, se o Vera Cruz perder os dois próximos jogos, ele termina em segundo. Mas, claro, que a invencibilidade é algo que vai ser motivacional também para essas meninas. Por que é importante fazer uma boa campanha na primeira fase? Porque oitavas de final, quartas de final, semifinais, na verdade não tem oitavas, quartas e semi, são três jogos. Melhor de três. Quem fez melhor a campanha joga duas em casa e uma fora. E a final é melhor de cinco. Se as meninas do Vera Cruz continuarem com essa campanha e chegarem até a final, a gente torce para que isso aconteça, elas vão poder fazer três jogos em casa, dois fora. Nessa luta pela classificação, a última equipe que vai passar para as quartas deve sair hoje. Catanduva e São Bernardo se enfrentam. Se o time do ABC vencer, já está garantido. Aí é só esperar os confrontos e ver quem Vera Cruz pega na próxima fase. Mas tenho certeza que esse time vai brigar pelo título e vai dar muita alegria para o torcedor de Campinas. É isso aí, com certeza. Já está dando, né, Heitor? E em busca do título vai ser mais festa ainda.